Já para pra pensar se esse moleque ele tá se apoiando na boa. Moleque é tipo um titã, tá ligado? Deixa alguém desse tamanho aí. Ele tá voando? Pô, filme de 2013 a qualidade tá boa, né? É pequeno demais. E nenhum sonhador é pequeno demais. É pequeno demais. Vai dormir! Uma boa frase. Pega! É! Dezessete minutos! Bati meu recorde! Uh! Péu! Pô, você sai de casa. Tem um monte de serviço. Sai e me canta! Essa porra não é venenoso? Bom dia, chat! Bom dia, Phil! Hum! Puxa, mas que pena. Ah! E assim começa mais uma semana maravilhosa de trabalho. Tá criando, hein? Ó, pai! Fimose Frita mandou dois reais. Uma hora dessa mãe do Luan já deve tá louca de Itaipava. Pegando dois mil e cinquenta homens igual o Carlinhos. E quando chegarem em casa ainda vai ser espancado pelo Luan por não ter feito mil quilogramas de janta. Olha aí, cara. Atenção! Esmagador de concha! Tá saindo! E aí? Um oferecimento de... Adrenalode! Pai? Adrenalode não é permitir... Estado de Utah e da Cota do Sul não tome mais do que duas latas no período de vinte e quatro horas. Não exponham fogo, água ou areia. É! Bom dia, Selly! Bom dia, Selly! Bom dia, Selly! Bom dia! Calma aí. E os carros estão posicionados na largada. O que era aí? Senhores, Turbo, liguem seus motores. E mais uma vez, o Turbo sai na frente! O que é, cara? Tadinho! 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 Digo! Tadinho! 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 Ele mal tá conseguindo correr de um vela a tron, mané? Como é que ele vai disputar com o carro? Você não entendeu! Vocês estão despedidos! Vocês! No plural! Vós. Os dois! A dupla dinâmica! Caralho! Chat! Chat, me desculpe! Qual é o chat? Tem que acreditar, eu não tive a intenção de... Toda a minha vida. Vocês aí quando eu não ganho o Play 5 aí. Toda a minha vida eu defendi você. Chega! É da hora se ele furasse o vídeo. Caralho! Isso aqui é um verdadeiro campo minado? Não? Não? Essa não. O que é isso aí? É safado aí. A gente vai morrer, a gente vai morrer. Olha, ele paralisou. Caralho! 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 Santa Maria! Como é mesmo o seu nome, parceiro? Não há nada de errado comigo, chat! Não há nada de errado com você? É o tal, não tá errado com ele, chat! Você é uma aberração da natureza! Eu sei! Eu sei! Caralho! Que bom! Então amanhã... O olho do cara é vermelho! Esse cara aí, ó. E vai vender uns tacos! Caralho! Sharingan! Dorme bem, amiguito! De manhã, a gente se vê. Eu batia o cunhento e gozava nele. E eu sou abraço. Vem quente, que eu tô fervendo. Foda! Não entendi. Sou veloz, como uma sombra! Tá, mas o que tem a ver sombra com velocidade? Sombra branca! Eu tô te vendo. Olha só, Caracolzinho, você tem até cacife pra bo... Eu disse alguma coisa engraçada? Desculpe. Acontece que vocês são, você sabe, meio lentos. Sacou? Sério? Na nossa cara? Já ficou arrogante? Em suas marcas... Eita! Caralho! Já era de neutro! Caralho! 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 Com o grandão, o gordão, passando ele no paucho. E falando nisso, já viu quando um mendigo... Caralho! Esquece a porra de mendigo, cara! Então roda! Oi, pai! Claro! Pode ficar à vontade. Olha o peito! Peguei um bagulho sem luz, velho! Pega! Hum! Alguém já comeu tacos? Porra, deve ser ruim pra caralho, mano! Cheio de bagulho verdinho, velho! Cheio de tomate... Tomate, cebola, essas porras... Comidas de malucos... Dois bronstacos e minizou de macacos. Aquilo foi loucura! Caralho! Os macacos eram fogos! Os adultos aqui eram malvados! Tá comendo e seu fi... É só a gente pagar a taxa de inscrição de 20 mil dólares! O quê? Eu acho que quando a gente... Caralho! Vendendo ao ouvido o que você tá dizendo, Tito! Você quer investir nas economias da nossa vida inteira! Num caracol! 20 mil dólares, cara! Esse caracol rastejou pra gente com essa carinha redonda de preocupado. Vamos lá, equipe! É! 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 Isso, a mulher que trocou o coxa! Caralho, brabo! Aí! Não exagera nessa de louco! Foi um dia legal! Nós vendemos uns tacos a mais! Assim tá bom! Que isso... Não sejam assim, tá, chat? Não aceitem uma vida... Básica! Procurem sempre... O a mais, tá? Senão vocês vão morrer... Com 60 anos... Ganhando... 1.010 reais! É isso? Vocês quer, chat? Por isso que eu peço o dinheiro pros outros... É melhor não fazer nenhuma bobagem... Legal! Como a garotada Di está na hora de incrementar o visor... Ah! Isso aí não! Como que ele sabe o que é a garotada Di? É isso aí! Pronto e equipado! Preparado e afiado! Pintado e estilizado! Temos o nosso... Que merda! Isso aí é azul! Isso aí é vermelho... Isso aí é azul! Isso aí é vermelhinho igual Ferrari! Oi, Seth! Você vai ser meu namorado! Que caralho? Vou te chamar de Bull! Bull? Aí, me solta! Qual é, gente? Me solta! Não é assim que você trata um homem de óculos! Eu tenho astigmatismo, tá? Cara, você no microfone, no meu cara fica... Ué! Cara, olha! Vários pirus! Mano, pior que a internet antigamente era assim, mano! Qualquer coisa virava relíquia, mano! Qualquer coisa! Olha, gente, que toque de 2013! Eu decidi... Por favor, diz sim! Por favor, diz sim! Por favor, diz não! Por favor, diz não! Sombra branca! Eu decidi... Que é o povo que ele quer! Deixa ele correr! Deixa ele correr! Deixa ele correr! É um renegado, mano! Boa noite, Tito! Tá confortável, Bob? Ah, não! Me chamem se precisarem de alguma coisa! Ei, tira a mão! Tá comendo essa velha aí, hein? Devagar, devagar... Vai ver essa corrida! E na hora da bandeirada... Eles vão me ver vencer! Mas ele... Cara, olha assim, maneiro! Ele esmagar assim... Aí os restos, ele bateu bonito assim... Pra misturar o resto dos... Do Carapol com o SEMI, menino! Beleza, tá na hora! Tudo pronto? Ih, eritinho! Alguns dos maiores nomes do automobilismo mundial! Já o Winston acabou de faturar a corrida de São Paulo! São Paulo? Ah, e lá está Claudio Cruz, conhecido como açougueiro brasileiro! Na verdade ele era mesmo açougueiro antes de se tornar piloto! Mega! Ai! E olha lá as camisetas temáticas! É impressionante o que uma impressora caseira faz hoje em dia! Ah, Tito! Ele em vez de ir com a camisa do... É isso aí, cara! Da loja dele, né? Esse animal... Ele tá com ansiedade? Virou viado? Do nada? Ah! Vem pelo lado bom! Ele não precisa fazer pit stop, né? Ele vai ter vantagem! Lubrificante! Aplica à vontade! Que isso? Ah! Isso! Eu não acredito! Volta a cento e seis! Vale! Vem! 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 Pega a música! Vem! Isso! 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 O que foi pela parede? Turvo! Ah não! Eu devo me escutar o homem Ah não! Turvo está ultrapassando os retardatários como um louco! Ele está determinado a segurar a liderança! Tá falhando, hein? Ah! Ah! Filha da puta! Filha da puta! Meu Deus! Ele deu o cheque? Hã? Hã? Tomaram! Pega! Termina! Ele está indo! Vai demorar meia hora! Moleque maluco virou um carro de Fórmula 1, viado! O que é isso? Espera aí, meu moleque! Caralho! Caralho! Que é isso? Caralho! Moleque, esse carro pesa muito, meu! É isso que eu acho! Caralho! Caio do Ciclo! Caralho! E o que eu usei por uma concha! Aaaaaa! Chet! Chet! Os caras ficam botando a puta do micrófono! Nós ganhamos, não é? Nós ganhamos? Você chegou aqui pra botar banca! É, é, pode crer. Eu quero que ele deixe por aí. Feluz mandou dois reais. Namorar o Luan. Que filme bosta? Toma no cu. Filma nele, mano. Gostei. Detona com esses caras, irmãozinho. Adoro o homem de uniforme. De verdade. Que isso? Pega leve, Bo. Eu tô de serviço aqui. Legal. Extra brasa. Caralho. Bagulho com nanotecnologia, moleque. Turbo. Porra, maneiro, mano. A divulgação... A divulgação do homem foi extremamente perigua. Pior que a do Renan. No máximo, deu quase 20 inscritos. Mas não vou desistir. Caralho. Eu botei música. Zoei ele. Telei ele. Floodei o link dele. E fixei o chat dele. Tu quer mais o que, irmão? Caralho. Porra. Que isso, mano. Caralho. Porra. Porra, não posso nem faço mais. Porra. Porra, eu não garanto inscrito, não, mano. A galera aqui tem que olhar o teu conteúdo e se inscrever, mano. Caralho. Aí, é foda. O maior apostador de todos os tempos. O Carlinhos aposta no Saboy Money. O Carlinhos ganhou dos mil e cinquenta reais no Saboy Money. Cleide, a Dalva já apostou que mil e duzentos reais no Saboy Money. Caralho, dinheiro pra caralho, hein. Puta. 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 Putota. A puta. Roupa. A puta. Rapaz, é assim sacanagem. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos. Calma aí. Um, dois, três. Um. Aqui, tá mais nítido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mil e cem. Aqui deve ter uns mil e seiscentos. Opa. A puta. 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 O pior é que eu conheço gente assim, tá? Que, tipo assim, pega o salário bruto. Tipo assim, mil e trezentos aqui, galera. Aí joga. Puta que pariu, velho. Tchau. Aí depois sai do zap e vai pagar a conta, é só 200 reais Puta 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 A puta A roupa A puta Não, eu não vou parar Fábio e Júlio, por favor Não coma, não coma a minha ex Não outra vez Por favor, não coma a minha ex Por favor, não coma a minha ex Por favor Caralho Pô, velho, isso aí é sacanagem, cara Na moral mesmo, pô, eu tô fazendo aqui live na moral Entendeu? Trazendo entretenimento Eu tenho que ficar passando essa humilhação aqui O Fabinho é chato porque ele ficava botando essa porra toda hora É igual vários perus E fica falando essa porra o tempo inteiro, mano Às vezes eu assisto a live dele quieto Sem falar nada no chat Ele fica Ah, vários perus Não coma Não coma a minha ex Não outra vez É puramente acadêmico Coringado Cara, moleque Isso aqui deve ser live de 2020, velho Essas lives você tem que ter cuidado com o que vocês postam, galera Tem live Live, ó Pra como saber que é uma live perigosa Na época do meu quarto antigo Essa época aí, meu filho Era só ouro Eu tenho medo, tá? Como você sabe Esse tipo de artefato Às vezes contém escritas ocultas Moleque, eu tava segurando a porra de um Sei lá, mano De um bambu preto Ainda soube ler a antiga língua dos anões Não sabe Eu não lembro O porquê eu tava rindo Mas não foi disso aí Alguém sabe? Que difícil Eu tava rindo de alguma coisa Funas da lua É claro Fácil de não se perceber Foi do Ronaldinho Suco com sal? Não, não foi suco com sal, não Foi outra coisa Nesse caso, essa é verdade Esse suco do sal também quebrou, amigo Funas da lua podem ser lidas apenas sobre a luz da lua Na mesma fase e estação do dia em que foram escritas Consegue mesmo Não, mas quando eu tô com sono eu tenho que ir de alguma coisa, mano Eu lembro que aconteceu alguma coisa Aí passou depois eu lembrei Eu queria saber o que que é Entraram que protege a terra média Tá em live sem camisa Obesa, calma Como é que vocês vão assistir aqui, mano? Alguém faz um compilado desse Da vez que eu ri, mano Que é engraçado, viu? Eu tenho uma pergunta Ninguém sabe como eu realmente usar essas coisas? Porque eu Eu, sério, não tenho ideia Caramba, eu tirou print Não tem uma pergunta Ninguém sabe como eu realmente usar essas coisas? Porque eu Eu, sério, não tenho ideia Oh Oh Moleque, esse vídeo É muito bom Faca 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 Olha esse merda, mano Você não sabe o que pode fazer o negro Você não sabe o que pode fazer o negro Troca as mãos pelos pés Os pés pelas mãos Troca as mãos pelos pés Os pés pelas mãos Troca as mãos pelos pés Os pés pelas mãos Troca as mãos pelas mãos Tá louco, parado? Você não vai comprar bala, não? O que que você está jogando um bagulho no mesmo? Está me tirando? Tio, você não vai comprar minha bala? Só que eu esqueça de usar Opa, chega o ponto do cara Jogar um desodorante O bagulho de veta assim Tio, você está pegando a bala? Eu estou trabalhando Tio, você está jogando um bagulho no mesmo? Bom, a Ásia é CC, né? São Paulo Eu estou jogando um bagulho no mesmo? Eu estou trabalhando, maluco Estou trabalhando, Sandano Estou trabalhando Você está jogando um negócio no mesmo? Você está no maior roda, parceiro Você está no maior roda, parceiro Você está no maior roda, cara Ele poderia chegar na moral e falar Pô, mano, está fedendo aí Porque é um desodorante aí Vou te dar a moral Mas eu acho que também seria Sei lá, né? Imagina Tipo assim, nunca aconteceu comigo Mas alguém já, tipo Já falou para você que você está com bapho Deve ser a pica, né? Eu seria a pessoa falar Mano, você está sinistre E eu falaria Não Porra, moleque Eu estudava de manhã Sete da manhã O moleque vinha com bafão Porra, mano Já, então A galera que falou já Porra, sabe como é que é, né? Não, sempre anda com uma rauzinha O moleque vinha com bapho Fai! 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 Caralho. Al... O... O... AAM! AAM! O xinto. Clube do Carlinhos. The end of Carlinhos. Cierra la boca, negro! Este grupo es racista. No entran negros como tu, hijo de puta. Lula, se você vir aqui no Nordeste Lula, eu vou encher um carrinho de pedra pra jogar em você Sabe por que Lula? Porque você é cringe, gado e gorel Agora, Bolsonaro é Redpill, Beisley Bolsonaro, eu tanco Muito bom É claro É bem disso aqui Positivo Ah, tá É o negativo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Caralho Caralho, pega filho Desgraçado da minha cabeça E aí minha amiga Mariana, vim de dia de março Moleque, esse vídeo aqui é muito bom Tô passando aqui pra te dar um feliz aniversário Esse vídeo aqui é muito bom Alguém sabe o livro de vídeo Ah, não, 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 não Pera aí que a gente Pera aí Pera aí, não Minha amiga Mariana, vim de dia de março Tô passando aqui pra te dar um feliz aniversário Foi igual ao outro Não, o outro moleque não espirrou Ou espirrou E eu não vi Não é possível Não é possível Caralho Viado, sem sacanagem O vídeo que eu vi O vídeo que a minha mente viu Foi isso aqui O moleque chegou E cortou pra essa parte aqui Pum A idade Porra, tô fudido Comi ela de quatro Aquela puta Botei ela assim Caralho Só pirocadão naquela tua mãe Aquela vagabunda Como aí Teste, teste, teste Vamos, teste, teste Vai, vai Vem no passinho Vem no passinho Caralho Vem no passinho Vai, vai Vem no passinho Divina em sempre Quando algum artista morre Vem capuca 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 Meu sol É essa facuta Eu serviço Boy a money Durante três horas Se conseguir a fortuna da do mar Apenas alguns minutos jogando Já consegui o meu primeiro mineiro Chega esse boy money E utilize meu código Com 10 e 40 Para ganhar 900 Cara, ele tá todo fudido Olha aí que legal esses passos Por cierto Passa que dança brinca AAAAAAAA Passa que dança brinca AAAAAAAA MEU DEU E me masturbo AAAAAAAA L회 Viu ai tach Se pudesse voltar no perm Eu não tenho um carro, não tenho um teto E se ficar comigo é porque gosta Ó, chat, pô, chat, para de botar esse... Porra, eu tô com medo de clicar nisso aqui, cara Para de botar lava antiga, mano Deixei a lava antiga no passado, mano Eu tô com medo disso aqui, mano Aí, meu nobre Aí, meu nobre, se liga só no bagulho Na moral, não quero crenca, tá ligado? Não quero problema com ninguém Mas, porra, vim denunciar uma parada aí Que tão fazendo com a gente aí, tá ligado? Aqui no presídio, pá A gente construiu um bagulho aqui na moral, tá ligado? Opa, vazou o peitinho aqui, mas não dá nada, meu nobre Tá ligado, meu parceiro? Vazou o bagulho aqui, tá ligado? Os caras, porra, não dão comida pra gente Entendeu, meu nobre? Eu tenho que ficar aqui, ó Me engano, donatei pros menores aí, tá ligado? Mano, só que papel, o cenário parece de bandido mesmo, né? Os menores, tudo trabalhador Entendeu? Tão me ajudando aí Então, tô denunciando aqui pra Recall, pra TV Band Pra TV Futura Pra TV Globinho Pra todas as TVs aí Entendeu, mano? Pelo melhor Pelo melhor presidiário aí do mundo Entendeu, mano? Os malucos aí que tão se elegendo aí, mano Cadê o direito do presídio, mano? Cadê o direito do presídio? Tomar nesse teu cu, mano Cara, o cara morre Isso aí que acontece quando Quando o mendigo morre Todo mundo vai ficar pensando que Não, não faz chato Hummm Me fode Toma aí, chat Toma aí Volta lá Não passou, já passou Toma aí, chat eu tô pensando que não é Eita, se a mina lambe a minha cara assim, meu amigo Olha a cara de... Olha a cara de quem tá pedindo uma pirocada, man Imagina, mano, uma leoa te olhar assim Porra, era dentro, filho Olha a cara de safada Não pode comer pedra Esse vídeo é muito bom A mina só queria comer pedra, cara Não pode comer pedra Só estamos nós aqui, que é isso Calma aí, Cebolinha Anunciar o novo God, tô sentindo Acalma aí, muita gente acha que eu tenho 17, 18 anos Caralho O Hulk, abastecendo a moto E com o cartão Fidelidade da Minari Motos E que cartão é esse? Comprando ou fazendo sua revisão Na Minari Motos você ganhará um cartão Fidelidade Que lhe oferece combustível a preço promocional Maior desconto na compra de peças e serviços Maior facilidade de pagamentos E mais, a cada três revisões A próxima é gratuita Agora só falta você Ô, xixi, cadê ele? Chabou com a minha linha, chabou com a minha linha Então, Fidelidade E Minari Motos é demais Caralho Caralho O Cari... Eu sou o humano Me deixa viver Só quero ser feliz Eu quero é ser gay Depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu quero é ser gay E sabe fazer amor Abra Fidelidade Abra Abra Dó Abra 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 Isso que é uma merda E aí E aí Calma aí Botaram O modelo e o negócio Masculares Qual que era o irmão dele? O nome do irmão dele? Moleque, a tia dele é muito gostosa, tá? Quer ver Calma aí Tadashi 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 Porra filha, já ouvi a música, porra, ouvi isso aí direto. Ai, pega. Moleque, literalmente o meu quarto é antigo. Ai. Quem que está cantando? Ah, calma aí. Primo aos brasileiros que a nova saudação agora é... Ai, Wallace. Ei. Vida longa, Wallace. E aí? Nós não vamos se abençoar todos os anos. Eu sou o Alicão. Caros, ouvintes, nesse momento, eu preciso estar dizendo para vocês. Para ouvir o que tenho a dizer, eu tenho que ir contra a revolta da Bahia. O pessoal fica zoando um Hitler baiano. Mas e se esse moleque crescer, ter público e ter gente que segue ele? Vamos ver dormir o nosso país. Não transformou. Aqui é o perfil. Informática mandou 3 reais. Valeu, mano. É, mini saia. Fala, meu cliente querido. Bora dar uma revisada no seu PC uma hora dessas. Pode trazer aqui segunda de manhã. Não garantimos que ficará pronto, kkk. Segunda de manhã eu só vou trazer sífilis, gonorreia, doença da vaca louca, criança infectada, malária, rubeula e um nordestino sem mãe. Caralho, olha como o pai joga. Olha. Olha como o pai joga, mulher. Olha como o pai joga. Olha. Olha, moleque. Olha, cara. Pega aí. Esse jogo é uma merda. Kkkkk joga um jogo bom. Caralho, que fria a mesa. Caralho, que fria a mesa. Caralho, que fria. Ela já tava assim, ela já tava meio ruim mesmo. Fala, meu nome. Tu vai chegar nela e vai falar o seguinte, cara. Vai falar o seguinte. Fala, meu nome. Pega no pescoço. Calma aí. Até morrer. Calma aí, calma aí, calma aí. Parre, parre, parre. Calma aí, minha vida. Vai, 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 vai. Calma aí, mena, calma aí. Aí, ó. Tudo normal pelo RJ, hein, rapaziada. PM, prende PMs, acusado de matar, PM. Caralho. É o satanás, matou o diabo e o capeta foi lá pegar ele. Aí, ó. Puta que o pariu, meu irmão. Rio de Janeiro desgraçado. Terra do caralho. Aí, ó. Isso aí, ó. Rio de Janeiro. Hum, 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 hum. Hum, hum. Ha, 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 ha. Tá certo isso aí? Tá certo isso aí, mano? Tá certo isso aí, mano? Tá certo isso aí, mano? Pra vocês divulgar o percebo de vocês aí. Ó, esse de menor aqui, e eu lembro que, eu já falei isso, né? Que eles queriam que todo mundo que usasse esse meme deles, na época da Sam, tinha que colocar no título o canal deles. Por causa do tapa. Muito bom, mano. Sim, eu amo o Bolsonaro, e ele também me ensinou como fazer rap. Que isso? Ele é um real sigma. E Lula é, tipo, muito gay, e também um bluepil. Caralho, que medo, filho. Sim, eu amo o Bolsonaro, e ele também me ensinou como fazer rap. Ele é um real sigma. E Lula é, tipo, muito gay, e também um bluepil. Caralho, que medo, tá? Imagina isso aqui dez anos depois. Aí, ah, como é que vai tá... Como é que vai tá falando aqui de mendigo? O fluxo semelhan, o que vai tá com que não é possível? Como é que vai tá falando aqui, até o Brasil. Como é que vai tá fazendoے montaça? E lá na entrada, já! E a lá na entrada, já se desculpa. E a lá na entrada, já se desculpa. Eu sei lá, sei lá. A gente vai ficar mais 80 anos depois. Eu sei lá, que vai estar aqui? E aí. É, então? É verdade? Eu estou muito orgulhoso. Obrigado. Sim. Então, vamos lá? Sim. Eu não falei nada. Mas... Eu sou um homem. É? Não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um ensaio e eu te dou comida. Eles têm um prato. O corvo dança e o fazendeiro dá comida. Tenho que bolar um plano. Eu acho que o maluco. Ei, cara. Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Aham. Que tipo? Tipo a quente na manteiga. Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar? Eu amo você. Eu amo você. Eu não acredito nisso, então diga uma vez. Eu amo você. 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 Ok. Não, eu não acredito nisso, até este momento. Então diga-me novamente. Eu amo você. Alguém já ouviu isso de uma mulher? Com o meu cu do meu pai Esse maluco aqui não é o cara do Transformer? Que foi? Não é o maluco do Transformer, mano, esse maluco aqui? Com o meu cu do meu pai Que é o pauzão do filho? Quer, pai? Quero o pauzão, velho, pauzão Ai, pai, mortoso, pai, mortoso Pássaro, pai, pai, ai, 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 ai O pôs crédito aí do Transformer 3 em 8 Que é o pauzão do filho, quer, pai? Ai, calma aí, cara Yo, 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 é o Ramp É esses vídeos aqui que o Alasko fica mandando Desses negóos bolados Ei, o que eu preciso é que você marque 3 negóis pausudos No Twitch a mais Eu preciso de mais negóis pra fazer o Punch That Nut Challenge E também estarei sorteando mais inscrições gratuitas do meu OnlyFans Estou ansioso pra ver esses tweets mais tarde Não se esqueça de marcar 3 negócios por aí Se você é um negão perucudo, marque a si mesmo Happy Day É isso aí, porra Barbeiro erótico Amigo, quanto que tá a gasolina aditivada? 179? E pra você encher o meu cozinho de leite, tá quanto? Aí tem que ver Não vai dar? Ah, então obrigado, hein, gente Por que que você tá chorando, gatinho? Eu comprei suplementos na academia Esse filho é da puta do foda Esse aqui já tá roubando a porra do meu filtro E semana que vem Vão começar a treinar Se não tiver esse foda explodindo, ninguém sabe o que é esse maluco E aí, vamos lá, gente Pra ficar um foda explodindo, gente Peace Vamos lá.